Eu queria fazer um registro que tem a ver com isso que você está falando, porque você disse que você precisou sair de Portugal para se tornar quem você é. E quando você volta a Portugal para duas exposições, depois da primeira Bienal aqui em que você expôs, na 32ª, e que você se vê confrontada com esses monumentos que ainda hoje glorificam esse passado colonial, você se sentiu na obrigação de construir uma instalação na hora para honrar os seus antepassados. Eu queria que você contasse para o nosso público que está nos assistindo como foi esse momento, que você mandou buscar alguns objetos para fazer essa instalação ali de improviso, e qual é a ponte temporal e de reparação mesmo entre esse momento e o momento em que você tem o seu monumento ali colocado ao lado daqueles colonizadores todos. O convite, quando eu comecei a trabalhar no barco, o convite veio de uma Bienal, que se chama Boca, que é uma Bienal extremamente importante em Portugal e muito visionária. E eu recebi este convite para mostrar o meu trabalho lá. E quando eu recebi o convite eu disse, eu acho que se eu tiver uma comissão para fazer uma nova obra aqui em Lisboa, seria importante, e é um momento, há uma grande urgência, em trabalhar com aquilo que é inconsciente e tornar esse inconsciente consciente, ou seja, tornar aquilo que é invisibilizado visível, aquilo que não é nomeado passar a ser nomeado, ter uma nomeação. E esse foi exatamente esse processo. Em redor, a cidade tem uma série de museus e de monumentos, e como nós sabemos, o barco é usado como um símbolo. O barco é algo que aparece globalmente, porque a colonização é global, e que aparece mesmo como um símbolo, um símbolo que é glorificado, é quase uma metáfora de libertação, de expansão... Virilidade. Virilidade, de aventura, de glória, e acima de tudo, de uma série de vocabulários infantis que nós ainda usamos em português como descobrimentos, sem termos a noção que um continente com milhões de pessoas não pode ser descoberto. Então, eu acho que a beleza de trabalhar como artista é exatamente criar uma obra que torna visível, tem a magia de tornar visível aquilo que é invisibilizado constantemente, e acima de tudo, de criar questões. A mim, pessoalmente, não me interessa entregar um saber, um conhecimento. Eu acho que a academia tem essa função. Não me interessa trabalhar com moralidades, interessa-me criar uma obra que tenha a magia de receber audiência, que depois de entrar na instalação e de ser imersa pela poesia da instalação, se pergunta como é que eu não pensei nisto antes? Como é que eu não vi isto antes? Como é que eu não conheço estas línguas? De onde vêm estas línguas? O que é que significa esta história? Por que é que a história é contada assim? E a história é passado ou é presente? E entender algo que vem também das diásporas, que há o tempo não é fragmentado, o tempo não é linear. Isso também é uma construção da história colonial. Há um passado, há um presente e há um futuro. E no pensamento africano e de todas, muitas outras diásporas, o tempo coexiste. Eu não posso estar no presente sem a história do passado. O meu presente é futurista, ultrapassa o presente e está no passado. É uma complexidade de tempos. E isso ajuda-nos muito a compreender a história. Eu acho que Berlim é um bom exemplo de como é importante ver a complexidade do tempo quando Berlim e a Alemanha têm uma história extremamente violenta e que entendeu que a única forma de podermos habitar o presente é compreender que não podemos separar o passado do presente para desenhar o futuro. E esse exercício é fundamental. Maravilhoso. Maravilhoso.